Fala galera da Loucas, começando mais um vídeo e acabou o mistério, projeto da M3 finalizado ou quase finalizado, já deixa que ele para seu like, se inscreve no canal, vou mostrar para vocês esse carro que agora sim tomou meu coração, bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Quero saber de vocês, aprovado ou não fi? Cê é doido meu irmão, galera vamos lá, vou mostrar para vocês tudo nesse carro aqui que até então vocês não sabiam nem quais rodas seriam né, vamos começar então pelas rodas, galera, essas rodas quem trouxe para a gente foi o Edinho, até então nessa configuração duas talas desse tamanho, com essas talas, é um jogo único no Brasil, elas vieram pretas, eu pintei elas de prata, não gostei, não combinou com o carro e aí acabei pintando ela dessa coisa lá na Poli Rodas e aí eu achei que ficou bem legal, se liga aí ó, pinças fizemos lá no Tico, da Personalizat, junto com as barras ali dentro do para-choque ó, olha para você ver como é que fica legal essas barras quando você olha de frente, gente, olha a cara desse carro meu irmão, cê é doido filho, gostei demais tá, vamos falar da suspensão que foi o que deu mais trabalho tá, esse carro galera, eu peguei as molas HIR, que são feitas para esse carro, só que elas não baixam muito, são molas esportivas que não baixam muito, a gente pegou essas molas, destemperou, a gente não né, o profissional, que é o Juninho da Concept, colocou da altura que eu queria e temperou ela de novo, só que a gente ia enfrentar um problema, vou falar para vocês qual, o problema era esse aqui ó, esse carro tem os modos de condução separados, motor, suspensão e direção, o que significa isso? As 320 normal, 328, 330, enfim, isso aqui ó, só configura, Comfort Sport, Sport Plus, não sei se tem outro, mas acho que é só isso, esse carro aqui cê pode personalizar do jeito que cê quiser, motor, Comfort, suspensão mais dura, enfim, e aqui ó, era o nosso problema, porque o amortecedor desse carro é eletrônico, então na hora que a gente baixasse, colocasse as molas menores, ele ia acender aqui uma luz assim, falando sobre a altura do chassi, tá errado, enfim, sei lá, um negócio lá, o que nós tivemos que fazer? Ó, vou ligar o carro para vocês verem aqui ó, não tem nada aceso mais ó, nada, nada aceso, só gasolina né, que eu tenho que botar pódio, esse carro só roda na pódio. O carro saiu do Juninho, com a luz acesa, e foi direto para o Juca Bala, para quem não conhece Juca Bala, na verdade é o Bruno né, que é dono da oficina Juca Bala, é referência aí, em todas as marcas, principalmente em BMW, ele, com o pé na cabeça, ele mexe numa BMW, dessa, com o olho fechado também, ele dá curso para as concessionárias BMW, ele não ensina a trocar peça, ele ensina você a identificar o erro na peça que tiver e consertar, o cara é absurdamente sinistro, sou um cara, ele é um cara que eu falo muito bem, dico, mano, não tem boca não fi, a oficina do cara é sinistra, e aí o que ele falou comigo, meu irmão, a Bela é ó, deixa comigo, porque eu vou reprogramar eletronicamente a altura dos amortecedores, eles vão ser programados com a altura que o carro está agora, eu falei mano, esse cara é sinistro mesmo, mandei o carro para lá, pronto, resolveu, inclusive troquei o watercooler desse carro também, que é um problema crônico dessas M3, estava passando um pouco de arrefecimento, já troquei, coloquei um watercooler novo, que foi o goi da cara, mas enfim, tem que andar a zero, e aí quando o carro chegou para mim aqui, ela estava um dedo mais alto, e aí eu falei mano, o carro está lindo, está muito top de andar, mas eu quero o carro um dedo mais baixo, e vocês sabem como que é o pai né, se o negócio não está do meu jeito, meu irmão, de nada valeu todo esse trabalho que nós fizemos, o que eu fiz? Juninho, concept, vou mexer um pouco aqui, ele falou assim, irmão, anda no carro primeiro e tal, eu andei, botei 250 nesse carro, carro na mão, tudo certo, confortável, duro, igual um R8 por exemplo, porque o carro é esportivo, então o carro é duro, você sente cabeça de ponta, você sente tudo pesado, mas não estava um carro desconfortável, eu falei assim, irmão, vou dar um jeito aqui, beleza? Beleza. Chamei o Juninho que trabalha com a gente aqui, junto com o Diego Chapeamentos, fizemos um trabalho na dianteira, que eu não, nem que eu não queria, é que esse carro não aceita cortar a mola na dianteira, porque se não ele passa o prato, a mola fica maior do que o prato, passa, e aí o Diego, junto com o Juninho aí, fizeram esse trabalho, só agradecer os dois, mano, você é doido? E aí a traseira dava para picar uma micharia, eu piquei mais 25 centavos, e olha aí, ficou bonito. Lembrando que essa roda, mesmo sendo duas talas, ela não ficava com esse aspecto rente ao paralama, olha aí, olha a dianteira lá também. Então nós colocamos adaptadores aqui da SG, adaptadores não, nem espaçadores, queria agradecer o pessoal lá também. E esse aí é o resultado da nossa M3, irmão. Estou simplesmente apaixonado com o carro, mano. E aqui? Ah, não vai ter como moer, vocês estão ligados, né? Com nós, a gente não tem, não existe essa possibilidade. Vai dar, sempre deu, desde a RSQ3. Porque os policiais vão falar assim, ah, está muito baixo, está muito baixo para ser. Para mim, não, inclusive está até alto. Se pudesse, eu baixava mais, mas é porque aí está no limite. Olha aí. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Aqui, meu irmão, é a Loucasf, e tem que respeitar o currículo dos meninos. Mais um projetão, mais um carro, que eu fico feliz de ter finalizado. Aí vocês vão falar assim, mas e o lip de carbono que você comprou? Eu acho que não vai, ó, vou mostrar para vocês aqui uma parada, ó. Ela já pega o para-choque no chão, em todos os lugares que vai entrar. Olha a altura que está aqui, ó. Está tipo assim, está mais baixo do que a chave dela, né, que é desse tamanho. Na hora que a gente colocar o lip aqui, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Aqui, na lateral. Na frente, provavelmente, não vai entrar nem um dedo. Então, eu imagino que o carro não vai conseguir nem andar. Porém, o lip está aí, eu comprei. E nós vamos tentar colocar. Não sei o que vai acontecer. Se não der, a gente roda sem. Mas eu estou extremamente satisfeito com esse projeto. Gostei muito. É um carro muito difícil de você personalizar, porque o original já é muito bonito. E é difícil de você acertar a roda num carro, porque a roda original do carro é simplesmente a perfeita para ele, né. Porque tem carro que a roda que vende, ele é feia. Esse carro não, a roda dele é maravilhosa. Olha isso. Meu Deus do céu. Detalhe, galera. Tem que acertar o tamanho de espaçador, largura de pneu, altura de pneu, tala da roda. Tudo isso, para mim, eu era leigo. Nunca fiz um projeto numa BMW dessa Série M, né. Mas é o que eu falo. É uma vez só. Depois acabou, filho. Você pega a manha. O interior desse carro é... Sei nem te falar. Esse é novo para mim. Tem os plastiquinhos lá. Ali. Tem os plastiquinhos. Você é doido, filho. Estou extremamente satisfeito com o carro. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido projetando. E agora vamos começar a andar no carro, né. Porque esse carro eu só viajei com ele. E aí agora vamos começar a andar no carro. Claro, não vou andar com esse carro no dia a dia, porque não aceita, né. Igual o R8, enfim. Você tem que andar em lugar 100% muito bom para um carro desse você conseguir andar com ele dia a dia. Não é a minha vontade de andar nesse carro dia a dia. Mas vamos fazer umas viagens, vamos dar uns rolês. Vamos curtir o carro. Vamos dar uma traseirada e trazer esse conteúdo todo para vocês, beleza? Tamo junto demais. Muito obrigado. O último vídeo do Maré aí que eu soltei. Todo mundo fortalecendo. Muito obrigado mesmo de coração. E até o próximo vídeo. Eu tenho que mostrar meu outro Maré que eu comprei para vocês, beleza? Tamo junto.